Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é um dia aqui em São Francisco, Niterói Oi gente, eu sou a Cintia e esse é o meu canal Rota de Sonhos Agora eu vou mostrar um pouquinho como é que eu fiz pra vir pra cá Aqui é Icaraí Tô indo pra São Francisco de carro, mas eu poderia ter ido também de ônibus Tem ônibus no terminal que vai direto pra lá O mar que ali atrás, e aqui na frente tem Cristo, Pão de Açúcar É um lugar bem legal pra andar, tomar uma água de coco, gravando a paisagem Ali é a ponte pra Ilha da Boa Viagem E eu tô levando acompanhantes especiais hoje pra São Francisco Cadê a outra ali? Uma loucura levar 500 cachorros, gente, tem 4 aqui Aqui já é São Francisco, ó Uhuuu Estamos chegando, Olivia Essa aqui é a estrada da Froz Ela dá direto pra Avenida Quintina Bocaiúva Que é pra onde a gente tá indo Aqui tem esse cube chiquérrimo Tem várias atividades, ó, ali em cima A gente nem é chiquérrimo não, eu sou maluca O skate park, muito legal aqui, a noite fica cheia Já tô aqui na praia com os doguinhos Eles já fizeram besteira, tá? Todo mundo saiu correndo Sem a gente segurar Foi horrível Mas agora eles já tão ficando normais Eles não são muito praieiros, não Mas vamos ver, né? Vai que alguém decide entrar, não sei Essa aqui é a praia de São Francisco Ao contrário do que muita gente pensa Não, gente, ela não é sempre suja, não Tem que verificar as condições de bauneabilidade dela Ó, hoje tá parecendo até limpa, né? Olha aqui, calminha, limpa, não tá não? Laura já tá com rio Essa daqui não gosta de água, não O Olívio tá querendo... Madalena ama água E como vocês viram, São Francisco é um bairro vizinho de Caraí Então é super fácil se deslocar de um pro outro E é aqui que fica o famoso Parque da Cidade Que é um dos pontos turísticos mais famosos daqui de Niterói Eu já fui há um tempinho, tenho que voltar lá Inclusive, quem sabe eu não volto e gravo um vídeo, né? E o nome São Francisco é por causa da igreja que tem aqui Que se chama São Francisco Xavier Muita gente se casa lá É um lugar muito, muito bonito Tem uma vista maravilhosa Essa vista aqui, ó Só que é do alto, então fica muito mais bonito E aqui, ó, tem gente que entra Tem gente que fica só na areia Tem gente correndo também Tem gente caminhando É um lugar super gostoso Ali em cima tem essa construção que não foi terminada Dizem que era pra ser um hotel Mas, como vocês podem ver, não se tornou um hotel Eu até queria saber mais desse lugar Vou ver se eu acho na internet depois E ponho aqui pra vocês Minha irmã falou uma coisa que pode ser verdade mesmo Que pode ter sido alguma coisa de embargo Porque olha só essa área Não tem nenhuma construção aqui Então, de repente, a própria prefeitura impediu mesmo essa construção No fundinho, não sei se vocês vão conseguir ver Tem uma vela E aqui é um lugar conhecido Por ter bastante competição de vela Essa pé aqui é muito pequenininha Tem só 750 metros Eu tô boba Porque a gente já terminou de andar Foi muito, muito rápido Daqui a pouco a gente já tá em Charitas E vamos seguindo, né? Pra conhecer um pouco mais da Orla de Niterói Essa aqui é a Praça do Rádio Amador É muito legal que no final do ano tem uma árvore de Natal E também tem algumas brincadeiras Uns brinquedos pras crianças É muito legal esse lugar aqui no final do ano Olha como a Praia de Charitas tá até cheia Aqui é um lugar muito bonito, né? Eu odeio quando dizem que o melhor de Niterói É a vista pro Rio Porque isso não é verdade Olha como esse lugar é maravilhoso Ó, e o pessoal aqui vem pescar Em Charitas principalmente Deve ter alguém pescando lá E ali no finalzinho já é Jurujuba A Praia de Charitas já é um pouco maior que a de São Francisco Tem um quilômetro E agora a gente vai lá dar uma olhadinha Aqui tem muito apartamento lindíssimo Olha, é bem classe média, elite Pior que tem umas construções mesmo A gente achou que não tivesse, mas tem Então fica aí o mistério Por que que esse lugar não foi construído? Se um dia eu achei que fosse uma boa ideia Vir pra praia com quatro cachorros Então, gente, eu não acho mais Olha aqui Eu não sei se dá pra ver, mas Meu ombro tá ralado Meus joelhos estão nesse estado Porque eu caí Olha que legal Meu cachorro simplesmente Deu a louca Eu tentei segurar ele o máximo que eu pude Olha que eu sou forte, tá? E não consegui Aí eu caí Fiquei jogada Ali na calçada E os cachorros meus Cachorros passaram por cima de mim Depois minha irmã caiu também E aí a gente fica tipo É isso, sabe? A vida é isso Ainda bem que teve um senhorzinho que ajudou E ele fica assim Calma, calma, calma E eu tava moça Eu já tô aqui jogada, sabe? Numa calçada Eu já aceitei a desgraça E agora Ai gente, juro Que humilhação, sério Ó gente, pra quem quiser fazer passeio de caiaque Tem aqui Na verdade ali na frente também tem Eu perguntei ali pro pessoal do caiaque E eles disseram que na verdade eles dão aula Então aquilo ali é uma aula Parece que a avulsa é 30, 35 reais Algo assim E se você fizer todo dia Por mês é 170 Achei bem legal Pra quem quiser passear de caiaque Uma vez pelo menos 30 reais Tá baratinho E a orla daqui de Charitas Já tem alguns quiosques É mais parecida com a de Caraí Do que com a de São Francisco A de São Francisco Na verdade tem bastante bar É no calçadão Na orla geralmente fica trailer Essas coisas Olha que legal Aqui é um lugar que tem realmente muitas crianças Porque é uma praia super calminha Olha só O nível da onda Muito tranquila E como eu falei Tem gente pescando mesmo Pra lá nós temos o Clube Naval Charitas Que é famoso por aqui E lá no final do ano tem festa Tem Réveillon Eu não tô falando dessa construção aqui do fundo não Tá gente Esse daqui Eu sei que é a barca Eu tô falando de depois ali Só que a gente não vai pra lá Porque ai Tá bom né Agora a gente vai voltar Mas não pense que o vídeo acabou Porque ainda tem coisa pra mostrar Tá bom Mas a gente não vai até o final Não só porque a gente já cansou De andar Como também porque meu cachorro Não sabe conviver em sociedade Então eu não quero cair de novo Eu acho que já já o sol se põe Olha que coisa linda É muito engraçado andar com um monte de cachorro Porque eles realmente viram a atração As crianças principalmente Ficam Olha, olha Olha atrás de você Ai meu Deus Que cachorro lindo Ai não sei o que Muito fofas E se eu tivesse andado até o final Eu teria chegado em Jurujuba Na praia de Jurujuba E lá tem um ponto turístico muito famoso também Daqui de Niterói Que é a Fortaleza de Santa Cruz Eu fui quando eu era adolescente No colégio ainda E eu lembro que tinha sido muito legal Aqui tem uns coqueiros legais Dá pra tirar foto Esse coqueiro que fica mais envergado Parece até aquele de Ilha Grande Da Praia do Aventureiro Parece mas não parece Porque do Aventureiro é muito maior Pessoal já praticamente se pôs Tá vendo E aí a gente decidiu parar aqui no quiosque Pra beber E comer alguma coisa Quer dizer, eu vou beber né E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Como é que é a noite em São Francisco Que é muito legal Mas eu não tenho coragem de levar os meus cachorros lá Porque eles não tem educação Então não tem como deixar eles num barzinho lá não Aqui pelo menos fica mais afastado Mas lá não dá mesmo Olha só como é que a noite aqui fica bem diferente Já tem mais gente passeando Vou tentar atravessar pra mostrar ali O outro lado pra vocês Olha, e a noite aqui é bem agitada Vou mostrar pra vocês alguns bares que eu já vi Já gostei Aqui atrás Tá vendo Vou apontar aí com uma setinha Tem a mineira Que eu vinha quando eu comia carne E era muito bom Depois que eu virei vegetariana Eu parei de ir pra lá Aqui tinha um restaurante vegano muito bom Pena que fechou Eu já vim muito na TV Só que mudou de nome Então não sei se é a mesma Acho que não Não sei se ainda continua boa Mas antes era muito boa sim Esse aqui é o Lima Restaurante de comida veruana Eu nunca vim aqui Mas já vou falar bem Eu não venho aqui há alguns meses E eu tô vendo muito restaurante novo Muito bar novo Fiquei curiosa pra saber como é que eles são Tinha um bar aqui que eu gostava muito Que era Boutiquim Alguma coisa Que ele tá em reforma Infelizmente Aí não tem como mostrar pra vocês E aí eu nem lembro o nome Mas era nessa área aqui É esse lugar aqui Que eu tô fazendo reforma Era muito bom Era meu bar preferido aqui Na região de São Francisco Aqui temos o Queen Pizza Eu no início tinha um rancinho desse lugar Mas depois eu passei a gostar E aqui é o famoso bendito Já vinha com mais vezes Mas eu achava meio caro Que eu parei de vir pra cá E esse é o Noi Eu conheci ele no Pada Shopping No centro de Niterói Eu achei muito bom Tem happy hour Tem shopping pela metade do preço Niterário E aí achei uma maravilha Um shopping super gostoso Recomendo, viu? E agora eu me despeço de vocês Espero que vocês tenham gostado Desse rolê aqui em Niterói Niterói é uma cidade muito legal Pra você conhecer Tem várias coisas pra fazer Trilhas Tem vários bares Museus Recomendo muito, viu? Que vocês venham pra Niterói É isso aí, gente Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau